Bia Miranda é duramente criticada por deixar o seu filho recém-nascido em casa e curtir balada depois da sua separação com Buarque. E quem estava junto com a Bia para curtir essa noitada foi a Maia Massafera, que decidiu tomar atitude e chamar a Bia para curtir uma noitada, cair numa noitada as duas, já que as duas estão solteiras. Além de Maia e Bia saírem com o look igualzinho, as duas estavam com o mesmo objetivo, que era de beijar na boca. Isso foi o que a própria Maia Massafera disse, viu? Não estou colocando palavras na boca de ninguém. E a Bia, que recentemente deu à luz ao Caleb, que é fruto do seu relacionamento com o DJ Buarque, também foi, obviamente, duramente criticada por deixar o seu filho em casa para cair na balada. E isso ela tem feito constantemente, não é uma vez ou outra, não, tá? No dia mesmo que aconteceu toda aquela confusão que a mãe dela foi na casa dela com a polícia, dizendo que o Buarque tinha batido nela, ela tinha curtido uma balada a noite inteira. E uma internauta disse o seguinte, revoltada, com a atitude da Bia. Eu, com um filho de três meses, não tenho coragem de deixar com ninguém, nem para eu ir fazer o meu cabelo, e a outra, com um bebê recém-nascido, indo para a balada. E é aquela coisa, né, gente? Cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho. A Bia decidiu deixar o seu filho em casa com a babá ou com o DJ Buarque. Há pessoas que disseram que a criança estava com o Buarque, já que agora os dois são separados, a guarda também vai ser compartilhada. Não sei como, porque a Bia ainda amamenta, né? Mas, ao que parece, a criança estava com o Buarque, enquanto ela estava ali curtindo a vida com as suas amiguinhas, agora solteira. Solteira.